Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forza de vez em mais um vídeo, estamos de volta com o Trove. Faz tempo que eu não falo isso, né? E nesse vídeo, vamos começar um pouquinho sobre tudo. Eu fechei recentemente minha primeira classe no limite. Eu não sei porque eu vim pra cá, sendo que eu preciso estar no clube pra mostrar pra vocês. Eu fechei minha primeira classe 100%, peguei meu primeiro personagem com 34k de PR. Demorou, porque vamos explicar durante o vídeo, mas... Meu Revenante está com os itens, Cristal 3, com Full Pérola e Estrela, os 3 itens. E as gemas estão todas upadas do máximo, inclusive os status de luz. Então todas as gemas estão upadas 100%, tá vendo? Todas estão com o máximo. Todas. Então, eu estou com 34k... 34.062. Eu sempre pergunto, pô, mas... Não falta isso, se você olhar aqui, sei lá. Eu vou pegar o top da minha classe, Revenante. Eu estou em 67. Sim, o que me falta, todos os outros pontos que me faltam são de Mastery. Então, né? Não muda... Revenante está no Contest, tá? Não muda... Tipo, todos os outros pontos são de Mastery. Então eu teria que ir pra Mastery pra poder pegar o limite, né? E Mastery, falta muita coisa. Então... Né? Aliás, o que que tem... Esses Contest aqui ganham alguma coisa? Aparentemente não. Então, todos os outros pontos que me faltam são de Mastery. Vamos abrir essas caixinhas do evento? Porque... Aliás, né? Deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal. Principalmente, eu não tenho... Porque eu tenho que ter uma noção. Veio muita gente nova no canal esses dias, então... Tem que ter uma noção de como... Se vocês ainda querem continuar o Trove. Porque, sinceramente, o feedback dos vídeos de Trove tem caído bastante. O que é entendível, porque o Trove em si, né? O hype do... Pequeno hype que o update de Jardinagem tinha já se foi, né? E... Mas tá bem menos do que o normal. O feedback nas lives também tá menos que o normal. Então, assim... Se o feedback continuar baixo, vai ter cada vez menos, né? Principalmente nas lives, né? Eu tava... Mano, tá tendo muito, muito, muito sorteio nas lives. Eu tô sorteando quase, tipo... Tô sorteando quase um dragão toda live, velho. Então... Graças ao Lucas, né? Que vem patrocinando os itens. Como eu não tô jogando, praticamente, então... Mas tá tendo muito, muito, muito sorteio, velho. Então, o Trove tá tendo basicamente todo domingo, 100%. Todo domingo, 8 da noite, tem Trove. Lá na Mixer, que é onde acontece as lives. E toda live de Trove tem sorteio, então... Mas mesmo com os sorteios, mesmo sortindo dragões e tal... Tá pegando muita pouca gente comparado com antes, tá ligado? Mesmo quando tem no YouTube também, então... Eu entendo que vocês não querem ver muito mais Trove, né? Então, por isso que tá... Por isso que quase não saiu o vídeo, né? Ah, Ender, deixa eu... Abrir as caixinhas do evento. Então, tipo... Se vocês realmente quiserem, vai nas lives. Principalmente nas lives, velho. Continua apoiando nos vídeos, porque... Nos últimos também não foi tão bom. Foi muito abaixo do que já... Do que era antes, né? Mas vamos abrir, eu nem sei o que que... Ah, tem Karma essa caixa. Eu nem sabia que tinha Karma. Essa aqui é a caixinha do evento, basicamente, tá? O que que é isso? Golden Valley Dragon Egg Fragments. Os fragmentos podem ser obtidos raramente... Nossa! É o fragmento do Dragão de Nuvem. Sério mesmo? De todos os dragões, você me fala que isso aqui é raro. O fragmento 10 fragmentos do Dragão de Nuvem. Que, tipo, eu pego em... Cinco minutos. Beleza, jogo. Isso é raro. É... Não era bem o que eu esperava que viesse mesmo, mas tudo bem. A gente aceita, né? Eu acho. Então... Enfim, eu fechei o Revenant. Voltando a falar do Revenant. Deixa eu ver o preço das coisas. Eu fechei o Revenant. E... Mano, o Revenant é muito... Eu já tenho um... Eu, se eu não me engano, já fiz um vídeo... Antes que vocês perguntem, eu já fiz um vídeo... Falando da build dele, tá? Se eu não me engano. Então, dá uma conferida no canal se você quiser ver a build dele certinho. Porque nesse vídeo... Eu acho que eu já fiz. Eu sempre esqueço as classes que eu já fiz vídeo. Mas, enfim. Como eu já falei nos últimos vídeos. Eu não tenho jogado tanto. Eu tenho jogado praticamente só em vídeo, em live. Não tenho jogado nada offline. E... Também devido ao... As outras séries do canal. E tipo, o feedback nos últimos vídeos de Trove. Tem abaixando bastante. Principalmente o que mais... Assim... O que mais me... Desmotiva. É as lives de Trove. E tá pegando bem menos gente do que eu antes, né? Porque... As lives são grande parte da minha motivação. Então... Se as lives... Se eu fazer uma live de Trove. Mesmo que eu não esteja com vontade de jogar e pegar muita gente. Me motiva bem mais a jogar e farmar e tal. Do que... Do que os vídeos em si, né? Os vídeos, obviamente... É um grande incentivo. Mas ultimamente as lives têm sido uma grande meta. Inclusive, segue as lives, galera. Acompanha as lives de Trove se eu realmente curti. Porque muita gente me pergunta... De Trove e tal. Mas quando chega na live em si... Trove não trava. Trove não crasha. Calma. Calma. Que aí, tamo vivo. Foi só uma travada gigantesca. Quando chega na live em si, mesmo quando tem os sorteios de dragões... Pega bem pouca gente do antes. Sei que muita gente fala que trava e tal. Mas, mano... Tenho certeza que, tipo... 90% só não vai... Só não aparece na live porque, sei lá... Por preguiça ou porque não é o YouTube. É a mesma coisa, velho. Sinceramente. A única... Único... Único... Desculpa que eu aceito... Seria se a sua internet for muito ruim ou se a live travar. Mas qualquer coisa tem opção de, tipo... Só você clicar na engrenagenzinha, como qualquer vídeo... Como aqui no YouTube, quando você vai mudar a qualidade do vídeo... Você clica lá e desativa uma opção chamada baixa latência. Que acho que, por padrão, na Mixer já tá vindo desativado. Que é o que... Que é basicamente... Essa baixa latência lá é a opção... Vamos naquelas 5 estrelas? É a opção que define o delay da live. Então, se você deixar aquilo ativado, vai consumir mais na internet. Porém, a live fica com um delay, tipo, menos de um segundo. Menos de um segundo você fala e eu já respondo na chat, tá ligado? Então, mas você pode desativar isso. Que, por padrão, eu acho que a Mixer tá desativando já. E você pode desativar essa opção que consome menos da sua internet. Se a sua internet for muito ruim a ponto de eu não conseguir ver uma live em 720p... Aí, eu aceito. Fora isso... Você não ir pra outra plataforma porque não é o YouTube... Ou por preguiça, ou por coisa assim... Mano, eu já... sei lá... Se eu sair da Twitch e ir pra outra é porque realmente confio, mano. Eu não vou... não vou em alguma plataforma que seja ruim, tipo... Eu nunca vou fazer isso. Então, acompanha as lives, velho. Se você realmente... principalmente domingo, sempre tem Trove. Se você realmente curte o game, quer ver mais do game. Se você me apoiar nas lives é a melhor coisa que você pode fazer. Mas, enfim... É... Tá tendo esse evento... Voltando a falar de Trove. Tá tendo esse evento desse SunFest. E tudo indica, né? Que dia 22 vai ter continuação, né? Porque, tipo, o Hubby tá meio que sofrendo ataques, né? Tá tendo meio que uma historinha. Então, vamos ver, né? Vamos ver se... Se realmente vai ter continuação esse evento. Vamos ver se esse evento vai se desenrolar, né? Porque, até o momento, eu curti ele, velho. É um evento único. Novamente. Eu não sei dizer... Não tem como saber se esse evento foi criado pela Gamigo. Ou se é coisa antiga da Triumph, que já tava planejada. Se for da Gamigo... Tá de parabéns. Por menos, se não for... Triste. Porque eu... Sou ansioso pra saber. Porque, inclusive, eles nunca mais me contataram, né? Eles me mandavam... Me contatavam todo mês e nunca mais, né? Basicamente, quando eu mal fazia vídeos, eles estavam me mandando mensagem. Quando eu voltei a fazer vídeo, eles pararam. Então, não sei. Tô cobrando eles aqui ao vivo no vídeo. Mas, é verdade. Também, mais um motivo aí pra... Caraca, velho. Tá muito lag, mano. Mais um motivo... Mais uma decepção, né? Deixa eu ver o que mais. Mas, é basicamente isso, velho. O que eu queria mostrar pra vocês. Eu queria mostrar o meu progresso. Basicamente, esse. Mano, pra vocês terem uma ideia, o quão... Eu quase não tô jogando. Eu nem fiz Shadow Tower essa semana, velho. Nem Shadow Tower eu fiz. Ah, é minha próxima classe que eu vou começar... A upar, né? Provavelmente vai demorar muito, né? Porque... Como eu não tô jogando... Caraca, se puder nascer os bichos... Nossa, tá muito lag. Como eu tô jogando pouco, né? Vai demorar, mas a próxima classe é o Tomb Raider. É isso que eu queria falar com vocês. Mostrar minha progressão e a situação. Então, ressaltando. Deixa o like no vídeo. Comenta aí o que você tá achando. Se vocês continuam jogando. E... Aparece nas lives, velho. Ou só segue as lives. Se você não puder assistir, só segue elas. Porque, assim... Faltam... Pudê, eu não lembro. Mas, faltam poucos seguidores pra eu conseguir liberar as qualidades da live. Aí, não tem desculpa, né? Você pode assistir, sei lá, em... 300 e poucos P's. Então... Então... Mas é isso, gente. A princípio... Deixa eu deslimpar meu inventário. A princípio é isso. Espero que vocês tenham curtido. O que eu faço com isso? Nada, né? Porque... Isso aqui eu guardo. Isso daqui nada, né? Porque eu já tenho vários desses. Trocáveis, inclusive. Isso aqui também não me serve de nada. É isso. Vou ficar por aqui. Deixa o like se serve no canal. Ativa o... Clica no sininho aí para você receber as notificações dos vídeos. Lembrando que na aba de comunidade aqui do canal eu posto muita coisa. Eu posto sempre os avisos de live lá. Pergunto coisas lá. Faço votações. Então... Fica ligado lá. Se você tem o sininho ativado, você recebe, provavelmente. E... Tô fazendo live todo dia, às 8 da noite. Dá uma mixer, mano. Dá uma conferida, mano. Ou só segue aí. Só clica no link e segue. Mixer.com.br Força. Se desce. Tipo... Eita, que susto. Um minutinho, você faz uma conta e segue a live lá. E tá saindo vídeo no canal meio de meia aí, às 6 da tarde. Beleza? E é isso. Vou ficar por aqui. Falou. Até o próximo vídeo.